Pra todas as rodinhas de educação Mais uma vez, mais as rodinhas Ela quica, ela para, rebola, ela trava, ela abre, ela fecha na ponta Ela fica, ela quica, ela para, ela fecha na ponta Ela quica, ela para, rebola, ela abre, ela abre, ela fecha na ponta Pra todas as rodinhas Deixa eu dar um forte abraço ao meu amigo Gil Pra ele A melhor boca é o Tiago Apresa A melhor boca é o Tiago Apresa A melhor boca é o Tiago Apresa Pra todas as rodinhas Ela quica, ela quica, ela quica, ela quica, ela quica A melhor boca é da região Ei!